Música Hello, hello Hoje é o dia que todo mundo gosta Hoje é dia de atualização do Fortnite Dessa vez o novo boss chegou ao jogo Carregando um novo item mítico E esse boss não é nada mais nada menos que o próprio Wolverine Velho, sim! O Wolverine chegou no jogo, tá? E ele fica andando lá pelas florestas do Boxe Choroso E além disso, muita gente vem me perguntando Como que tá a situação do Fortnite Mobile Já que recentemente rolou aquela treta Entre a Epic Games, a Google Play e a Apple Store Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição O último vídeo que eu postei lá no canal da Asus Brasil Onde eu conversei justamente sobre isso Nesse vídeo eu mostrei que ainda é possível jogar Fortnite Mobile Nos dispositivos Android, pelo menos no Android tá funcionando E eu tô jogando direto aqui no meu ROG Phone 2 Que é o meu celular gamer boladão da Asus, tá mano? Na moral, esse celular aqui é simplesmente maravilhoso O ROG Phone 2 roda absolutamente qualquer jogo Exponível no mercado, na melhor qualidade possível Sem contar que ele também tem uma tela de 120 Hz Vocês tem noção o que é isso, né? Uma tela de 120 Hz em um celular Mano, isso é muito absurdo, tá? Isso realmente ajuda pra um caramba na partida Sem contar também que ele possui dois Air Triggers São dois botões invisíveis, sensíveis ao toque Que ficam aqui na parte de cima do celular E podem ser configurados do jeito que você quiser No caso, eu uso um botão pra mirar E outro botão pra tirar Mano, isso ajuda demais, tá? Isso aqui realmente faz uma diferença gigantesca no jogo Ainda mais combinado com a tela de 120 Hz Mais informações sobre o ROG Phone 2 Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição Então passa lá e se inscreve no canal da Asus Agora sim, vem comigo E bora procurar o Wolverine aqui no jogo Vamos lá então, pessoal Vai começar a caçada Como eu falei pra vocês O Wolverine, ele fica andando Olha aí, sniper, sniper Ele fica andando aqui pelo bosque Tá, ele tentou me matar Ele ia usar essa dose Só que ele não teve tempo de reação suficiente pra isso Começamos bem Olha só, qual que é o problema? O bosque choroso, ele é gigantesco E teoricamente, o Wolverine, ele fica andando pela floresta Só que aí que vem o problema, velho Como que eu vou encontrar ele? Numa floresta desse tamanho Eu realmente não faço a menor ideia Aqui na frente tem mais um cara Deu a cara e morreu Que mala foi essa? Vamos combinar que a bala tá entrando hoje, né? A gente tá balando que sopa Pega o peixe cura Vamos segurar rapidinho o Karachi Mini Shield E agora vamos à caça do Wolverine Mano, ele tem que estar em algum lugar Só que eu realmente não sei o que ele tá Duas horas depois Ah, pessoal, não, não, não Eu vou chorar, tá? Eu vou chorar Eu não acredito nisso Finalmente o Wolverine apareceu Vocês não têm noção É sério, vocês não têm noção Há quanto tempo eu tô tentando procurar ele Sai daqui, caramba Não, sai daqui não, tá? Não, 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 não Não, não Eu se embala Eu se embala Mata ele, Flakes Mata o Wolverine O Wolverine não morre O cara não morre Ele não morre, matei ele Beleza, deu certo Mano, eu tô muito feliz Vocês não têm noção Como eu tô aliviado nesse momento Finalmente deu certo Eu tô tentando encontrar ele Faz tipo muito, 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 muito tempo Eu tô a tarde inteira Tentando encontrar ele no jogo E só agora que ele apareceu Beleza, eu tô muito feliz Eu tô muito aliviado Meu coração tá batendo muito forte É que assim, o que acontece? Toda vez que eu quero gravar um vídeo pra vocês Eu fico muito tempo tentando gravar E eu não consigo Eu fico nervoso, tá? Eu fico muito nervoso Porque é muito chato Eu fico entrando em partida Atrás de partida Tentando encontrar a parada E a parada não aparece E esse foi o caso do Overini Mano, vocês não têm noção, tá? Eu tô tentando encontrar ele Já faz fácil umas 4 horas E o problema é que agora eu tô nervoso E quando eu jogo nervoso, eu jogo mal E quando eu jogo mal, eu morro Mas paciência O importante é que a gente consiga encontrar ele Eu realmente tô muito feliz Mas olha só Toma a primeira bala, né? O cara já ficou ligeiro Mas é aquela coisa Ai, cara, quase mentira Não, 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 não Não, para Isso é injusto É um por vez Caramba, para de ser otário, velho Eu tirei a primeira bala Agora pelo menos Vem jogar comigo um x1 justo Ai, que bala foi essa, beleza Esse rapaz Ele mereceu esse tiro Me fala, por favor, que você tinha escudo e muito material Não tinha muita coisa, não Mas ele tinha Caramba, eita O rapaz tinha 10 cogumelos azuis Aí sim, ele entrou Tô humilde Ah, ele não tinha, na verdade, escudo Mas ele tinha muitos cogumelos Então tá ótimo Pra mim serve Mano, eu tô muito feliz Mentira que isso deu certo Que alívio, velho Que alívio Agora, bora pegar esse bala aqui, ó O balzão se me dropar, sei lá Na verdade, eu tô bem de luz Eu só queria escudo de reserva Pra poder levar Caso alguém acabe atirando na gente Mas tá tudo certo Olha só que legal, pessoal Com a garra do Overini Cama esquerda do mouse Ele dá esse giro E isso é muito da hora Enquanto o botão não faz nada Na verdade, faz sim Ele meio que anda pra frente, ó Mano, isso aqui é muito legal, velho Olha isso Caramba Que item da hora Bum, bum, bum É, eu não sei se ela dá muito dano Até agora eu não consegui testar nenhum jogador Mas o que importa É que a gente conseguiu achar o Overini E a gente conseguiu encontrar esse item, beleza? Na verdade, o que eu vou fazer? Bora pegar a granada de bug-hug Porque eu vou tentar colocar alguém pra dançar E eu vou tentar usar a garra do Overini E eu vou matar o cara Não tem que dar certo A gente tem que tentar e mostrar que tentamos Caramba, velho Isso aqui me deixa muito rápido Até parece que eu tô com o efeito da pimentinha, tá ligado? O legal dessa garra do Overini É que tu nem precisa usar ela Vale a pena carregar só pra usar mesmo Essa habilidade de velocidade E por conta disso Meio que o dano dela pouco importa Só da gente poder andar rápido no mapa Isso já ajuda pra caramba Eita, tem um cara aqui na frente Calma lá Valendo o like no vídeo Bum Não deu certo, né? Paciência, eu me deixei a dessas Bum, 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 kabum Mano, o pior é que não dá muito dano Nem deu conta de quebrar a árvore Ué? Será que é fraquinha? Tá, olha só Vamos combinar que eu tô muito mal posicionado Tem cara na minha esquerda Tem cara em cima do morro Tem cara em tudo que é canto E eu tô, sei lá, perdido Eu vou meter o louco, tá? Olha só, esse é o momento que eu morro Mas se eu morrer agora, pouco importa O importante é que a gente vai tentar matar o cara Usando as garras super poderosas do Wolverine Exatamente desse Eu morri Eu morri Mano, ela não dá muito dano, pô Eu fui quebrar o negócio O cara já... E bum Entendeu? Isso foi ridículo Mas o importante é que a gente testou o item Muita calma nessa hora, mano O cara vai morrer pro Wolverine Mentira, vai Wolverine Pegue ele, caramba Pega ele, pega ele, Wolverine Mano, olha a velocidade que o Wolverine anda Que absurdo Mano, eu vou atrás e só pela zoeira Só pra ver o que vai acontecer Tem mais um cara aqui na área Mano, o Wolverine, ele anda muito, muito rápido Isso é sem noção Mano, tem três pessoas em cima do Wolverine O Wolverine já matou o primeiro cara Mano, o que que tá acontecendo? Vai, Wolverine, vai, Wolverine Bum, matei o primeiro cara Vai morrer pro Wolverine Você sai de cima, velho Mata o cara, beleza O Wolverine é nosso Agora eu finalizo ele rapidinho A gente pega a garra Mano, isso foi muito engraçado Caramba, que coisa bizarra Tá todo mundo querendo me matar O que que tá acontecendo? Bum Ai, que bala foi essa? Beleza, isso foi bonito Vamos lá, pessoal Agora que eu comecei a entender melhor Como que a garra do Wolverine funciona Porque até então eu tava meio perdido Olha que legal Quando eu tô com ela Eu ganho super velocidade Eu regenero a minha vida Não tá regenerando, né? Porque eu tô com a vida completa Bum Tomei dano Agora eu coloco a garra E a vida vai começar a recuperar sozinha Mano, essa garra aqui é muito apelona Ela é muito forte Eu ainda não sei dizer ao certo Se essa garra dá muito dano Eu sei que ela é muito boa Porque ela deixa a gente rápido E recupera a vida Então só por isso Já vale a pena Se vale a pena a gente usar ela Pra querer matar a galera Ai, tem uns caras aqui na frente brigando Olha só, o pessoal tá tretando Aqui com o drone do Galactus Calma lá, olha só Olha só, eu tenho uma ideia O Flakes Verini vai te pegar Olê, 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 olá Com as minhas garras eu vou te matar Ai, matamos o cara Não, 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 não Evidentemente eu quase fiz cagada Pra minha sorte Eu corro mais rápido que eu sei ver Não corro não Tem um cara aqui na frente Pode sair correndo à vontade, meu parça Piu, 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 piu Ai, tá muito morto Mano, eu vou matar o cara com a garra do Wolverine Eu tenho uma ideia pra matar ele Ah, bom, bom, mano Não, não, não Mano, a garra não funciona na água Mano, eu poderia muito bem Ter morrido pra ele agora É que eu não sabia Que ela não pegava na água Não faz sentido Ué? O que que é isso aqui? O que é esse peixe lendário? Hello, hello Thermormil Ai, que legal Esse aqui é aquele peixe Que faz a gente poder ver a galera de longe Tipo, com uma visão térmica Mano, agora eu tô me sentindo muito Wolverine Porque a gente tem super velocidade Habilidade de recuperar a vida E eu ainda tenho visão térmica Isso é muito bizarro Caramba, mano Eu tô me sentindo, sei lá Um predador nato O problema é que o cara tá lá longe O cara já meteu o pé Não sei como ele chegou lá tão rápido Se eu matar o cara, deixa ele aqui, ó O Flakes Verini vai te pegar Olê, 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 olá Um peteleco, você vai Não deu em nada Esse aqui foi um fracasso tão absurdo, mano Que eu tô bem triste, por sinal Caiu, quebrei a cara O que eu vou fazer? Eu vou meter o pé daqui rapidinho? Eu acho que nesse momento É a coisa mais inteligente que eu posso fazer aqui agora, fechou? Tem mais cara à costa Mas não tem problema O Flakes Verini vai te pegar Olê, 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 olá Um peteleco, você vai Não, 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 não É por isso que eu falo pra vocês que o item não é bom O plano aqui não é bom Mas a gente fica indefeso, tá ligado? O plano foi bom, né O problema é que chegou no final eu fui usar a garra O negócio é não usar a garra É não usar ela pra matar ninguém É só usar ela pra poder se locomover no mapa Esse é o segredo O Flakes Verini vai te pegar Olê, olê, olá Um peteleco você vai tomar Olha só, realmente A garra por si só não dá muito dano, velho Não vale muito a pena, como eu falei pra vocês Eu acho que é muito mais garantido Usar a garra aqui, ó Não, vai dar ruim Quer ver que eu vou morrer de volta? A chance de dar errado é muito grande Toma essa Não, 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 pum Beleza, deu certo Mas como eu falei A gente vira um alvo extremamente fácil Vamos ser um pouquinho mais inteligente E jogar com mais cautela Hello, hello Eita O que que é isso? Ai, mano O que que foi isso, meu parça? Rapaz Por essa, sinceramente, eu não esperava, não E o negócio é mais doido Pum Ai, tu quer pra cá já, né, meu parça? Vou matar o cara na garra do Wolverine Pum, pum Aí Ele tentou fazer amizade? Pô, desculpa, eu não tinha percebido Se eu tivesse visto Eu não teria matado ele, né Porque, como vocês sabem Eu adoro fazer amizade com a galera Mas agora já foi Paciência Eu só queria entender Por que motivo A garra do Wolverine não funciona na água Mano, isso não faz sentido Ela não funciona Fica bugada Eu tenho certeza que isso é bug do jogo Hello, hello Mano, a impressão Que o cara tá ali no carro O que que você tá fazendo aí, meu parça? Você tá perdidão aí, velho? Mano, o cara tá muito perdido Mano, o que que tá acontecendo? O cara tá na Disney Tá bom então Não vou reclamar não Muito obrigado aqui por trazer pra gente O item mítico da tempestade Pô, agora que eu me liguei Que eu acho que eu nunca mostrei esse item pra vocês Quando usa o item da tempestade Ele meio que Lança tudo pra longe Mas eu acho que vale mais a pena Eu levar essa sniper lendária Porque eu tô com a impressão Que hoje a nossa mira tá afiada Tem mais um cara aqui na frente Ele tá vindo exatamente na minha direção Mano, o que que tu tá fazendo? Tu vai morrer Eu não vou nem falar nada, tá? O que tu fez não fez o menor sentido Por que que tu não soltou do carro, velho? Ele realmente achou que ia me atropelar E isso não faz sentido O que que esse cara tá fazendo? Ué? Ah, ele morreu Tá, eu não queria falar nada não Mas o pessoal dessa partida tá meio estranho O que que tá acontecendo, velho? Hello, hello? E aí? Boom! Ah, tu tá morto Tu sabe que tu tá morto, né, brother? Desculpa O povo dessa partida tá muito perdido Os caras tão viajando Agora eu vou fazer uma mágica pra vocês Sabendo aquele cara lá na frente? Você tá vendo ele, né? Boom! Tá, eu ia falar que vocês não tão vendo mais Mas os caras não morreram Calma lá que a mágica deu errado Bananinha! Bananinha! Eu pedi muito pra tu dar cara aí, meu parça Beleza, agora deu certo É, a mágica era mais ou menos essa Não aconteceu como eu esperava Boom! Ai, que bala foi essa Boom! Ai, você tomou 105 de dano Aí eu avacalei também, né? Boom! Boom! Eu acho engraçado que tipo Eu faço umas cagadas de vez em quando Que não faz sentido, velho Eu deixei o cara sem vida nenhuma Era só matar ele Mas eu mesmo assim consegui tomar muito dano E eu quase morri pro nojento Isso foi legal? Não foi legal Ah, ele é o último cara vivo? Mentira Mano, é o último cara vivo Eita Maravilha, a vida recupera com sucesso Derruba ele rapidinho Já perdeu um pouco do escudo Tá bravo Caralho, o homem de ferro aqui tá nervoso Boom, 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 boom Ai, vai morrer Já era Aí você vacilou Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E esse foi o novo item mítico do Wolverine Aqui no Fortnite Tchau, tchau